Logo que o sol despontar no horizonte, saúde-o com um pensamento de louvor ao Pai e Criador, levantando-se também e iniciando seu trabalho. Mantenha firme em sua mente o desejo de ajudar a todos e de cumprir com perfeição todas as suas obrigações. E assim poderá deitar-se ou finalizar o dia com a consciência feliz por haver cumprido seu dever. Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino